Oi família, tudo bom com vocês? Nós estamos tudo bem também, graças a Deus, Senhor, agradecer a Deus, né gente, com saúde, com paz, podendo ouvir a maravilha de Deus. Hoje é sábado, gente, estamos aqui na Tirana os Vacas, a Tomão Camargo, nós gostamos muito, então, gente, se inscreva, deixa o joinha aí, comente, tá bom? Nós gostamos de ler os comentários de vocês, obrigado pelos comentários aí, teve o Juliano Cardoso, se não me engano, pediu para o Romir cozinhar, ele vai cozinhar, gente. Não sei o que ele vai cozinhar, mas ele vai cozinhar, tá bom? Então, gente, é isso aí, muitos inscritos estão falando que não conseguem ver as notificações, não está indo as notificações para vocês. Gente, vocês têm que desescrever, vai lá e se desescreve, se inscreve de novo, ativa o sininho lá, gente, vai dizer todos, aperta em cima lá para vir todas as notificações para vocês, tá bom, gente? Aqui, na verdade, eu estou fazendo o vídeo só três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, tá bom, gente? E, às vezes, se der uma coisa, a gente faz durante o fim de semana, mas sempre é assim, sabe, gente? Então, hoje nós vamos tirar as vacas, tirar as vacas. O Felipe já tirou uma, gente? Ó, vamos tirar para vocês. Ali é a outra. Desoi, hein, vida? Bom dia, meu povo, vou tirar a leite. Ó, aqui, essa aqui eu falei para tirar o óleo desse terneiro, ele aqui é bem novinha, não tem nem seis meses. Ó, olha o tamanho que ele está, ó, para vocês verem. É a novilha, né? É a novilha, a boneca, não é? Boneca, gente, isso aqui é a boneca. Aquele lá é o tourinho. Gente, nós mostramos, tem vídeo aí quando as vacas criaram. Ó, os bichinhos pariram, sim, os bichinhos nós mostramos, eles bem novinhos, ó, aquele lá é o boizinho, que não tem nome. Vamos ver que ele está manhando a vaca. Essa ali não precisa tirar, gente, na hora dele. Estava no banhado, pelo jeito. Diz adeus aí, amor. Oi, família, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bom, né? Estamos loucos de bom, né? É, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Estamos bem, graças a Deus. Estamos com um camarguinho. Isso aí, agora estamos com um camargo. O Felipe está amarrando o boizinho, olha, gente, bem novinho, esse boizinho aí. Não tem seis meses ainda. Eles são de janeiro, gente, não tem seis meses. E olha pra vocês verem, que benção de Deus, olha o tamanho. Vai tudo no terneirão. Essa aqui é a Melinda, gente. Foi os inscritos que escolheram também o nome, né? E agora o palmeiro vai tirar o leitinho. Felipe, diz adeus aí, amor. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, porque passou o sol, amor. O Felipe está se descascando ali, né? Felipe, tem agora cebola, né? Gente, hoje não manseou jato pra nós. Os outros dias, dois atrás, manseou. Gente, dava um vídeo cacetado. Vamos ver, tentando arrancar o mato ali no meio. Vai lá, Felipe, você tenta arrancar, Finesi. Viu, valeu a pena fazer toda noite, gente. Sem abdominais. E o Valmir, olha a artiga. Já arrancando o pé de... Nem sei como é que é o nome disso. Olha, gente, o Valmir aqui tirando o leite. Tem um matinho que as eu vi, ele come, ele nasce. Não gosta do seu camarão aí, que é esse? Ah, vamos chegar. Vamos pegar o camarão. Olha o Felipe lá. O Felipe foi correndo lá pra pegar o dele. Ele já trouxe, gente. O Felipe trouxe mesmo. Olha, chocolate pra eu tomar. E olha, bolacha. Bolachinha, eu vou tomar café fora hoje. Hoje ele disse que vai tomar café fora, gente. Hoje ele tá tomando café fora. Com nós aqui, assim, ó, gente. Tá direto da teta da vaca. A uva da vaca. Deixa eu filmar um pouquinho mais aberto. Deixa eu filmar assim, gente. Olha, gente. Como é que você tira, ó, a prática do Valmir. Deixa eu tirar. Ai. Que denso a bolacha. Deixa eu ver. Correu o bigodinho. Ah, tu não fez o bigodinho. Olha esse bigodinho, velho. Olha esse bigodinho. Ó. Ó, bolachinha aqui com bolacha. Não é fraco. Aqui tá o nosso. Olha, gente, só ele moia a bolacha. Por causa dos dentes. O meu é... Esse aqui? Se tu faz, que é o meu. É... Nesse café com um pouquinho de açúcar. Nesse café. Mas tá ficando mais moderno. Não fazendo café agora. Nesse café é que daí é mais prático. Isso. Só que nesse café com leite. E o Valmir tá ali, ó. Tão puxando dentro da vaca. Tá cachumbo grosso que tu já enche da tua mãe. Se li é bom, não sei se veja. Mas será que derrete o... Nesse café? Aquele é bem quentinho dentro da vaca, né? Gente, bem pouquinho nesse café. Isso aqui, eu fiz o café. Opa! Calma, meu lindo. Fica gostoso, gente. Bem bom mesmo. Já baixou? Já baixou? Só expul. Delícia, muito bom. Tinti? Saúde. Tinha que fazer uma pateleirinha aí, né? Que tá aqui. E eu falei providenciar uma pateleira. Eu vou dar uma pateleira aí pra ser mais rápida. Fica bom, né, vida? Olha no pai, olha que é bom. Ó, a gente tá tomando aqui. Delícia, gente. Já vai, criança, já vai. Já vai. Tirando o leite. Eu e o... Cansou, gente. Dá cãibra nos dedos dele. Não pode tirar com essa mão aqui, imagina. Vai tomar já o camargo, vida? Vou tirar aqui daí, já. A Melina andou no barro, gente. Tá cheia de barro as perninhas dela. Eu vi ela de manhã lá no... Aqui no banhado comendo. É, no banhado. Os barros tão ali pra trás, gente. Lá em cima. Lá o terneirinho tá se desamarrando. Não! Tô lá. A terneira tá mamando e o Robertinho. Olha lá. Calma. Ela se estressa, né? Deu um cagaço no velho ali. Foi, né? Escondeu as perninhas lá pra trás. Gente, a mansidão da minha vaca ali, ó. Essa ali, ó. Tão mansinha, mas tão mansinha esse gente do céu. Olha lá o vômer apanhando, ó. Essa raça dela é a raça de gado mansinha, gente. Como é que é? Caracu? Caracu, né? Caracu. Que marca será que existe, senhor? Isso que é raça antiga, gregado. Muito manso. Raça antiga. Antiga. Olha, gente. Contigo que ela é mansinha. Serto, leite. Serto, leite. Serto, leite. Serto, leite e espinafre. Exposição, né? Olha a pessoa como é que tá ali se tratando, gente. Onde é só? Não tem, eu come. Já comi o pacote. Tem, eu já não gosto. Comer a comida mais forte, amor, ladranta. Vamos comer, ladranta. Aqui é só sobre o mesmo. Ah, esse aqui é só um abre-epetito. É, prato... Como é que é? Sem entrada. Sem entrada, só. Entrada. Só estaria comendo aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Já deu dois minutos e pouco Ai meu Deus Deu queimbra nos dedos Come banana todos os dias Não adianta Você tá de fulia Dizer que banana Dizer que banana é bom Que é bom pra cãibra Só que não resolve Magnésio Como é que é? Cloreta de magnésio Também ele tomou bastante Direto Não adiantou Pra cãibra Pra cãibra nos dedos dele Mas tirava aqui na Cris Agora a gente tá Isso aqui é a Belinha A Bela É Bela né Cris É Bela né Dando amor pra mim E eu dando amor pra ela Não é? Não se meia uma música? É Isso aí Gente do preço que tá o leite Aqui nós conversamos E na nossa região Tá quase oito reais Vamos dizer né O litro de leite Então a gente tem essas vacas Que já estão com Os terneiros estão com cinco meses Pouco ó Então a gente É bastante química né Leite mesmo Faz outras coisas né E daí só usa o soro né Mais pra Então gente A gente começou a tirar leite Paremos de comprar leite Tirar E põe no descartável Guarda Congela Agora que a Cris Aqui que toma mais leite Gente Ela tá café com leite O Valmir não O Valmir já toma café preto O Felipe também Gosta de tomar leite Com bolacha Com leite né Felipe E a mãe A mãe gosta de tomar Queimadinho de açúcar Com leite Isso Eu gosto de queimadinho De açúcar com leite Então gente Não é muito Nosso consumo aqui De leite A gente faz um bolo Alguma coisa Lá de vez em quando É tipo ó Dois litros de leite Por semana E olha lá Então a gente tira Congela O leite Dá pra duas semanas Só que daí Que no final de semana Que o Valmir Todo final de semana Ele fecha as vacas né Ele e o Felipe Vão voltear Fechar pra ensalar Pra deixar aqui No rodacaso Semana né Valmir Pra amansar Pra amansar Ele tira pra amansar Os terneiros Senão ele se cria Muito arisco demais Daí assim Você põe a cordinha No pescoço dele Assim o bichinho Vai se acostumando As nuvias Às vezes precisa tirar né Daquela servição O bicho fica Já viu um gato Trepado Então a gente Com o pesco Que tá o leite A gente é tendo A vaca Tendo o leite Vindo do capim Graças a Deus Que tudo vem do capim Então pra gente Tira esse cabeção Da frente Que eu tô mostrando Ele tá Ele tá com os braços Dito Tira o foco Dá pra tirar Dois Um de cada lado Ou não Não sei Não dá Mas acho que Faz ela ficar Bola Deve ter as tentaduras Vamos ver Bem malinha Acho que leva Só que ele me dói Dá-se acostumado É Tira só uma vez por semana E olha lá Segundo passar Nem foi tirado Vocês lá Gente, então A gente que tem Condições aqui A carne O leite O ovos A carne Não A carne O leite O ovos A verdura Até fruta Né Fruta Laranja Bergamota Essas coisas Então pra gente É Sair de graça De bem dizer Né Gente O custo Não tem Graças a Deus A gente tem que agradecer A Deus Porque foi comprar A carne de gado Então Cálcica Então Família Mostrando pra vocês Aqui um pouquinho Do nosso almoço De sábado Do nosso almoço Gente Aqui ó É um molho De carne de gado Picadinho Um picadinho De molho De carne de gado Feito na planificação Agora foi pra Engrossar Gente Com temperinho E Coloral Mas Gostoso Né Gente Engrossa o calco Ó gente Nossa panela De bom e velho Feijão Tamanho da panela Da gente Ó gente Feijão Arroz Arroz Gente Aqui tô fazendo Uma bela De uma polenta Tá boa Já vim dizer Ó Tá desgrudando Tudo do Quando ela Quando ela tá Desgrudando Do fundo Do fundo Aqui gente É que ela já tá boa Tá Ó Ela tá Ó Desgruda lá Do fundo Ó Gente Ó É ruim de mexer Só Mexer com a mão Gente E E E filmar Mas Ó gente Já tá bem Descoladinho Da panela Quando ela desgruda Se sozinha Gente É sinal Que já tá pronto Você vai virar Ela sai sozinha Tá gente Então Ó gente Tá pronta A polenta Foi Agora Pra vocês E ela estufa Ali ó gente Ó Ela estufa Daí Ó Cria uma pressão Se a gente Vai Ó Ó Ó Ó Ó Ó Não tem pressão Ó gente Tá bem cozida Ó Desgrudando Da virada Lá Tirar Vou mostrar Pra vocês Como é que fica Só o grudinho Ó Ó Ó gente Ó Como ela Ela faz O tipo De uma pressão Tá boa Minha polenta Aqui já Já que você Tá arrumando Aqui ó gente Fiz salada De alface Com Com espinafes Alface roxa Com agrião Esse aqui é saladinho Agrião Eu quero Se pôr por cima Já vou temperar Com limão E sal Só gente E isso aqui é Batata doce Caramelado Põe um pouquinho Põe um pouquinho de açúcar E daí Põe pra cozinhar E deixa caramelar Só que não deixei queimar Tá Não deixa queimar Tem gente que queima um pouquinho de açúcar Primeiro Caramela um pouquinho de açúcar E daí Põe as batata doce Pra cozinhar Ali naquela água Dela fica mais marronzinha Então já caramela Deixa Assim mais clarinha Gente Sobrou aqui Um Ó Liquidozinho Embaixo Aqui ó Cidadano Pra vocês verem Segura aqui pra mim Segura Tá quente né Ó gente Tem um liquidozinho Vai virar aqui Uma caldinha Bem grossa Que fica embaixo Então fica muito gostoso Um suco E salada Que eu vou temperar E tá pronto Nosso almoço É isso aí Vou me hurtar com vontade De comer polenta Então Bora comer polenta Né gente Diz aí nos comentários Quem gosta de polenta Gente Eu gosto muito de polenta Tá bom Então Agora vou tirar Vou tirar a polenta Que eu vou mandar Se filmar pra vocês verem Tá bom Segura aqui Segura o pessoal Pra mim Eu vou pegar um Travessa Vira a polenta Olha a carne Pra isso que eu tô com vontade Vem de portinho Já tô mostrando Vem de Tô tacando As lombrigas Dos teus inscritos Sabe Ó gente Deixa eu tomar vazio aqui Agora vai virar a polenta Isso aí Deixa eu tirar No fio Isso É em cima No mar Tá voando A grana Espejava Depois cortava No fio Despejava Como é que eu faço Ó Tá bem cozidinha Tcharam Deixa eu pegar lá Deixa eu pegar Aqui Ó Desbrudou tudo Só fica na viradinha Aqui Aí Beleza Show Olha como é Só grud A gente coloca a água Gente Fica bem facinho De limpar a panela Tirou a polenta A gente coloca a água Enche de água Bem cheia Fica transbordando Que daí vai ajudar Na hora Se for lavar Tá bem molinho Você tira rapidinho Dá pra galinha Isso Isso aí Aproveita tudo Vou falar em galinha Já tem uma galerinha aqui Cantando em volta da casa O meu e Ju e os filhos Estão lá pra trás Estão cantando Então É isso aí Ó Vou tirar minha salada Com limão só Limãozinho colhido do pé Né Isso aí Olha gente Tá aqui ó Um pé aqui Uma Olha aqui gente É o limão Limão caipira Isso daí Tem um cheirinho tão bom Então gente Temos um almoço Choco assim Beleza E agora é a hora de Provar Deixa eu dar um crowzinho Mãe no teu Pratinho Pro pessoal ficar contado Gente Olha que Beleza Carne bem maciozinha Carne se desmanchando Né mãe Uma verdadeira delícia Bolenda com molho de carne Obrigado Uma delícia Hum Que delícia Salada Salada de alface com agrião A lavoura Hum Uma delícia Tem um azeite Com limão Sal Ó gente Hum Muito bom Hum Nem preciso falar né gente Calma ó Uma delícia Tá de parabéns Batata doce Hum Essa salada Tá muito gostosa né Com agrião Gente agrião Uma combinação perfeita Com polenta né Eu pra mim não tenho É Ó Gente quase tudo Isso aí é Produzido aqui mesmo No sítio tá gente Só arroz Que não é E o fubá né Cris O resto é Isso aqui do sítio Gente tá muito bom Faço na casa Então gente É isso aí Vamos se despedindo Por aqui Encerrando o vídeo Tchau gente Fiquem todos com Deus Um beijão Oração de cada um Até o próximo vídeo Tem no playlist lá Isso aí gente Aqui vai estar aparecendo Dois vídeos Assista um desses E um beijão Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau gente Tchau Tchau